Olá, meu nome é Luciana Michel, trabalho na AlfaMídia no setor de treinamento, sou instrutora dos produtos Microsoft, principalmente com ênfase na área de infraestrutura de redes. A mini aula de hoje vai tratar de um assunto cada vez mais atual, cada vez mais utilizado, que é a criação de máquinas virtuais. O foco da nossa mini aula de hoje é a criação dos discos virtuais a partir de um disco físico. O que isso significa? Basicamente, eu tenho os meus servidores físicos, hoje gostaria de migrá-los para formato virtual, mas não gostaria de reinstalar, baixar backup. Então, eu tenho algumas ferramentas que fazem essa transformação ou essa cópia de discos físicos para discos virtuais e, a partir desses discos virtuais, a gente pode, então, estartar novos servidores virtuais. Isso também pode ser usado como forma de backup dos nossos servidores, fazendo, então, cópia dos nossos discos físicos. A ferramenta que eu vou indicar para vocês hoje é uma ferramenta gratuita, reconhecida e indicada pela Microsoft, chama-se Disk2VHD. é uma ferramenta de que a gente chama P2V, Physical to Virtual. Então, ele faz a transformação de um disco físico em um disco virtual, que a gente costuma chamar de VHD, Virtual Hard Drive. Eu vou deixar na tela para vocês, aqui, através do uso do bloco de notas, o link para download desse aplicativo. Ele é um aplicativo bem leve, bem simples, mas bastante funcional. Então, eu vou mostrar como a gente utiliza. Para ganhar tempo, eu já baixei esse software. Vou mostrar para vocês, então, que lá na minha unidade em downloads, ele baixou para mim esse arquivo, que é uma pasta compactada. Basta descompactar esse arquivo e ele vai, então, mostrar para mim o helpzinho dele e a ferramenta, que é uma console bastante simples, ele não faz nenhuma alteração na máquina. Quando eu diz em pacoto, ele já está em possibilidade de ser utilizado. Então, abrindo o Disk2VHD, peço ou libero a execução dele para o Windows, e essa é a sua console. Então, eu vou desmarcar o reservado do sistema, eu vou desmarcar a minha unidade C e vou deixar marcada apenas a minha unidade E, que seriam os meus dados, que é de onde, então, nesse momento, eu vou criar um VHD. Eu vou solicitar que ele crie o VHD para mim dentro da unidade C, na pasta onde eu desempacotei o meu Disk2VHD. Dei o nome dele de Exchange Dados, que é o nome do meu servidor. E eu quero fazer da unidade de dados, e aí, basta clicar em Create. Clicando em Create, ele vai, então, criar. Enquanto a gente espera a criação, gostaria de chamar a atenção de vocês, que, então, ali eu tenho o nome do caminho, o tamanho atual no disco, o espaço livre que ele tem e o espaço requerido, enquanto ele estiver criando o tamanho que vai ficar o meu arquivo de destino. Então, isso é para que a gente possa ter uma ideia do tamanho que vai ficar o VHD, enquanto ele está sendo criado. Então, vamos aguardar uns minutinhos, é rapidinho. Ele já está criando, o meu disco é pequenininho, então, não vai demorar muito. Peço que vocês tenham um minutinho de paciência para que ele crie o nosso arquivo VHD. Enquanto isso, lá, então, no bloco de notas, vocês têm o link, na texcentral.com, e é, então, todo o caminho, ele é todo um único link, que vocês podem, então, estar copiando para baixar esse aplicativo. Então, já testei, ele funciona muito bem, então, é uma ferramenta bem interessante. Ele é uma ferramenta da SIS Internals, e dentro desse site da SIS Internals, vocês também encontram diversas outras ferramentas que são bem úteis no dia a dia de trabalho, de manutenção dos nossos computadores. E é o site que a Microsoft costuma indicar quando a gente está procurando outras ferramentas, e ele tem um conjunto bem grande de utilitários para a gente executar tarefas de manutenção em cima da nossa infraestrutura de redes. Então, quase acabando aqui o nosso VHD. Então, quando ele acender para mim o botãozinho de Close, é que ele está finalizado. Ok, está completado. Agora, ele vai me dar a mensagem que ele exportou a informação do disco físico para um VHD com sucesso. Se eu quisesse fazer em outra unidade, era só marcar a outra unidade a qual ele iria executar o VHD. Se caso eu tiver várias unidades e queira criar um único disco virtual, com essas como se fossem vários volumes dentro de um único disco físico, eu poderia selecionar mais de uma unidade, ele criaria um único VHD. E aí, então, na montagem do nosso servidor virtual, a gente montaria esse VHD como sendo, entre aspas, um disco físico, o nosso disco virtual, e dentro dele esses volumes criados. Então, fechando aqui, está criado aqui o meu VHD. Bastaria, agora, eu abrir um Hyper-V, criar uma nova máquina virtual e anexar esse VHD como sendo o disco dessa máquina virtual nova. Espero que essa dica tenha sido útil para vocês. Estamos disponíveis para mais informações a partir da página www.alfamidia.com.br. Lá, vocês têm acesso à nossa linha de produtos, principalmente à nossa linha de produtos de treinamento. Aguardamos a visita de vocês. Muito obrigada pela atenção de todos.